No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês porque que esta pista continua sendo uma das mais desafiadores para os jogadores de jogos de Fórmula 1, desde os novatos até o mais experiente e eu vou revelar tudo isso logo após a intro. Eu não sei se esse vídeo vai estar disponível antes ou depois da Corrida de Mônaco, mas se estiver disponível apenas depois da Corrida de Mônaco, já fica para os próximos anos, porque Mônaco continua sendo uma pista que aterroriza jogadores de Fórmula 1, desde os novatos até mesmo os mais experientes. Eu perguntei na aba de comunidade qual era a maior dificuldade dos jogadores nesse circuito de Mônaco, um circuito que alguns gostam, outros detestam, e eu juntei os pontos que eles relataram na aba de comunidade com alguns pontos que eu tenho em comum e eu compilei tudo neste vídeo. Então fique ligado, não perca nenhum detalhe desse vídeo que você vai saber todos os desafios de correr em Mônaco em diversos jogos de Fórmula 1. Eu vou começar desconsiderando a Mônaco antiga, aquela raiz clássica dos anos 60 e 70 que está disponível no Grand Prix Legends, no Air Factor 2 e também em mods do Assetto Corsa. Por quê? Apesar da Mônaco antiga ser mais simples, não ter os S da piscina, por exemplo, a dificuldade maior dessa Mônaco clássica era justamente contar com o grip mecânico dos carros, sem a asa. Então, você fazer o esterçamento, você fazer as cruz, você sente que o carro deslizava um pouco mais. A dificuldade maior era conduzir os carros da época a realmente pilotar naquele traçado que era mais rápido que o traçado atual. Um dos desafios dessa Mônaco antiga, inclusive, era você evitar as calçadas e eventuais postes e prédios, porque você não tinha guardrail. Em algumas cruz você tinha aquele... Esqueci o nome daquela porra amarela em português. Halo. Não lembro o nome daquilo. Aquele pasto de vaca ali que fica ao redor do circuito. Mas, fora isso, era um circuito mais rápido, com menos chicane. Depois do túnel que tinha aquela chicane que era em quarta a mais, que você passava a pé cravado ali. Inclusive, no filme Grand Prix, um carro decolou dali e caiu no mar. Também tem a entrada da curva da tabacaria, que nessa época era uma rampa. Sim, era uma rampa. Você tinha que passar devagarzinho, porque senão, tu ia ali direto pro muro. A dificuldade de correr em Mônaco, ela começou na geração de 16 bits, no Super Nintendo. Por quê? Em alguns jogos, como por exemplo, Ayrton Senna Racing, você tinha as curvas que eram feitas a 300 km por hora, porque era um jogo mais arcade, mas você tinha objetos externos muito próximos ao circuito. Então, o teu reflexo tinha que estar em dia naquele tipo de jogo, principalmente no S da piscina. E num jogo japonês F1 Grand Prix Part 3, eu considero esse jogo mais difícil de correr em Mônaco no Super Nintendo, porque a visão de topo desse jogo dificulta ver a próxima curva. E já era uma Mônaco muito melhor representada, com seus muros mais próximos, falta de área de escape. Era a Mônaco mais realista que você conseguiria encontrar no console de 16 bits. E aí, algumas pessoas da comunidade falaram em alguns trechos específicos de Mônaco, que... elas sentem mais dificuldade. E a primeira delas é justamente a chicane após o túnel. A chicane, que é um dos únicos pontos de ultrapassagem que tem naquele circuito. Quem conseguir chegar bem próximo do túnel e frear ali por dentro, pode ser que consiga uma ultrapassagem. Ou passar reto e bater. Por exemplo, nos anos 90, no Grand Prix 2, as zebras altas eram um problema daquele circuito, porque a física daquele jogo, as asas dos carros do Grand Prix 2 eram muito sensíveis. Então, qualquer subidinha na zebra em alta velocidade, despedaçava completamente o bico dianteiro. Apesar de que a jogabilidade pra quem corre de teclado é andando em trilhos. Já no Formula One do Playstation lançado em 95, a zebra era bem mais suave. E tinha ainda algumas áreas de escape. Áreas de escape que não existiam. Por exemplo, no Grand Prix 3. Lançado em 98, tinha uma barreira de pneu muito colada à curva. Então, se você errasse a frenagem, você ia passar reto e bater. Não teria como cortar simplesmente a chicane. O circuito de Mônaco no F1 Challenge 99-2002, eu não achei que ficou muito bem representada. É uma pista muito larga para a realidade daquele circuito. Achei que ficou mal feito. E o outro ponto de dificuldade em Mônaco é no terceiro setor. Que começa na tabacaria, pega os S da piscina, vai na rascasse e tem a chicane final. Principalmente nesse S da piscina, nos jogos dos anos 90, ali não tinha área de escape nenhuma. Era muro próximo, era uma curva mais devagar, como você pode ver no Grand Prix 2 e também no Fórmula 1 95. Já no Grand Prix 3, começou a ter alguma área de escape na primeira perna da chicane e que ela foi aumentada no Grand Prix 3 versão 2000. Só na geração do PlayStation 2 que a pista de Mônaco sofreu algumas modificações, a entrada dos boxes passou a ser para o outro lado, ganhando uma área maior para as equipes trabalharem os seus carros e, consequentemente, a segunda perna daquela chicane ficou também um pouco mais rápida por causa das áreas de escape. E a outra alteração que sofreu o Mônaco comparado nos anos 90 para o ano 2000 era a rascasse. Sim, aquela curva que o Schumacher parou para evitar com que Alonso fizesse a pole position. E aquela curva nos anos 90 era muito mais devagar. Nos jogos mais recentes de Fórmula 1, você só vai diminuindo a velocidade e controla um trecho ali à direita. Antigamente, você tinha que frear, contornar a esquerda e depois dois para a direita. Ou seja, ele é muito complicado. E, às vezes, ali, para os mais arrojados, poderia ser um ponto de ultrapassagem também. Ou um ponto para você bater feio. Outras dificuldades de você correr em Mônaco, principalmente nos jogos atuais, no Fórmula 1, que você tem que lidar muito com o short shift por causa daquela física meio estranha daquele jogo. E também o gerenciamento de RS, o motor turbo, que joga a potência toda de uma vez em marchas baixas. Você também tem que lidar muito com o Netcode em partidas online, com muros muito apertados. O que pode dar uma alta possibilidade, inclusive, de bandeira vermelha. Até pilotos experientes das corridas que a gente transmite aqui, sofreram em Mônaco com acidentes horrorosos. Sem contar com o periférico. Quem joga com isso aqui, com o controle, é muito mais difícil de você ter a coordenação em dia do que jogar com o volante. Eu tentei nessa videoaula aí da Drive Academy, que o Marcos Riffel, ele explicou como desvendar todos os segredos em Mônaco, que eu já vou deixar aí na auto pra vocês daqui a pouco. É simplesmente complicado, até mesmo de volante. Mas com o controle, eu diria que a situação é ainda pior, porque é um dos circuitos que exige maior número de trocas de marchas do calendário da Fórmula 1. Acho que perde só pra Singapura, por ser um circuito muito extenso, mas ainda assim, é um desafio monstro pra quem joga com controle sem as assistências. Tem mais algum desafio em Mônaco que eu esqueci de mencionar? Escreva aqui nos comentários, vamos debater sobre este circuito que alguns amam, outros odeiam, mas ainda proporciona grandes desafios para os pilotos, principalmente em classificação, onde conta basicamente 80% do resultado da corrida, principalmente nos carros de hoje que são bem mais largos e as oportunidades de ultrapassagem são mais difíceis. Agora você pode ver o Por Dentro dos Circuitos que eu fiz em Mônaco, contando toda a história deste grande prêmio lendário que já está perto de completar 100 anos. E também você pode conferir essa live completa que eu fiz com o Marcos Ripple anos atrás, explicando pra vocês os detalhes e os segredos de cada curva desse circuito de Monte Carlo. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. E aí Obrigado.